Atenção para a chamada que vai começar Lá, 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 lá Tudo de novo, o céu está no ar Chama, chama, chama Chama na grande papão Começando a fuleraja, a partir de agora é só o Mídia Pipoca Já sabe, quer ouvir o programa? Quer ouvir a fuleraja? Escute nas rádios afiliadas em todo o Brasil Então no site moção.com.br Hoje o programa só o Mídia Pipoca Hoje o programa lotado de pegadinhas Já sabe, quando for correr uma maratona Seja como chuveiro elétrico, tenha resistências Não ser silaca, né? Hoje você não pode perder o povo pegando o ar O povo dando poupa até umas horas Vai espalhando que a gente está no ar Fique por aqui no pezinho do rádio Que formiga, pardal, puxa-saque, ladrão Tem todo canto Júlio de agora Diga lá Quero help Pipoca Eu quero é passar Um, um, um Alô? Mandei Alô, espera aí, alô? Ô, pode falar. É quem? A senhora não pediu pra mim ligar? Eu tô ligando, tô falando com quem? Na dona Neuza. É, e você é quem? Ô dona Neuza, a senhora não pediu pra eu ligar pra senhora? Você ficou de ligar pra mim? A senhora pediu pra eu ligar pra senhora porque eu sou terceirizado, eu faço isso, a senhora não queria me contratar. Não, quer contratar não, tchau. Não, mas puta, a senhora pediu pra eu ligar porque a senhora disse que queria me contratar pra fazer um serviço. Aí pediu pra eu ligar, a senhora não tá lembrada, não? Eu não tenho serviço pra fazer, não. Pois dona Neuza, eu sou um pranacional altamente rabaritado e eu só tô retornando porque eu gostei muito da senhora, viu? Porque eu não tenho vaga, não. Pois vai fazer o serviço na casa da sua mãe. Mas dona Neuza, a senhora que disse que queria contratar meu serviço? Que tinha um negócio pra fazer aí, que queria falar comigo, o que é que a senhora quer falar? Ninguém quer falar com você não. Acho que você tá atrás de lavar uma lavagem de roupa. Não, não trabalha com isso não. Deixa eu explicar. Explique. Olha, eu sou pedreiro e a senhora me ligou. Já era de noite, bem meia noite, a senhora com a voz bem baixinha dizendo que queria que eu fosse aí pra... tapar seu buraco. Sua mãe, tapar o buraco do seu c... do seu fredo. Vai tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c... do seu fredo. Se você me esculhambar, eu vou tapar seu buraco também. Eu disse não, porque você vai tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c... do seu c... Eu tenho um primo que é tão feio, mas tão feio que ele não come nada. nem jogo de dama. Esse é fraco. O senhor gosta mesmo da cena. Até mais. Por isso que eu sempre entro no Facebook da Pitú. Entra lá, facebook.com.br Pitú Oficial. Entre também no Facebook e faça a PEC da Nação Pituzora. Alô? Eu gostaria de falar com Dona Juscelma. Diga aí, qual o problema? Dona Juscelma, eu estou ligando para a senhora para saber sobre o escândalo que aconteceu. Aí eu estava querendo saber se a senhora estava pensando de alguma coisa. Porque se alguém tem falado, se a senhora estava sabendo. Como é que estão as coisas? A senhora fez isso aí e provocou esse escândalo. Por que que isso foi? Que escândalo é esse que eu não estou nem sabendo? Do escândalo que envolveram a senhora? A senhora não está sabendo não? Não. Que escândalo é esse? Eu pensei que a senhora estava sabendo e eu estou ligando justamente para saber o motivo. O que foi que aconteceu? Não, que eu saiba não aconteceu nada. Hã? Que eu saiba não aconteceu nada. Aí ele está falando, ele está falando que... Será que está sabendo que o senhor está envolvido em um escândalo? De que escândalo? Eu acho que é troço. Alô? Ei, Dona Juscelma, não é troço não. Diga aí, que escândalo é esse quando estou sabendo? Ó, está todo mundo comentando, a senhora sabia? Que escândalo é esse? Diga aí quando estou sabendo. Eu vou explicar a senhora, Dona Juscelma, que é uma coisa muito séria. A senhora está levando por brincadeira. É um escândalo que todo mundo está comentando. Mas não é um escândalo da Petrobras, não é? Não, foi muito pior. A senhora quando saiu do batizado, levantou o vestido e mostrou um inhame. Olhe, e você dando um c*** com os machos, se abrindo todinho e chocando o c*** dos homens. A respeito. A respeitamos, porque você não respeita também. Tenha vergonha. E um inhame, hein? Escuta aí, você tem que ter vergonha na cara, para passar um cara para os outros, porque isso aí não é papel de homem. Vai trazer a binda, vai rasquear a sua ligação e nós vamos entrar no justiço com você. Então você tem que ter vergonha na cara, sua filha da c***. Acaba sem vergonha. Tu também está envolvido no escândalo de inhame? Você tem que ter vergonha na cara, sua filha da c***. Meu c*** dá porque esse homem tem que estar fora. Eu vou ligar para o Louro. Louro? Ele tem as canelas bem fininhas. É conhecido como canela de Sariema. Eu vou dizer que é do Lava Jato, que ele tem que pegar a lavagem de uma carroça que ele deixou. Ele pediu para dar polimento na caixa de macho do burro. O rapaz aqui saiu não quis dar. Fecha, mano. Homem. 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 Alô. Alô, tudo bom? Tudo bem. O senhor é seu Louro, é? Senhor. Seu Louro aqui é do Lava Jato, banho de gato. E o senhor deixou aqui o seu meio de transporte com a lavagem. Confere. A lavagem? Sim, uma lavagem. Deu vinte reais, viu? Com vinte reais? Sim. De que, meu amigo? Fala aí. Uma lavagem, seu Louro. Que lavagem é essa? Uma lavagem. Uma carroça de burro. Completa. Não, não é nós não. Hoje está errado isso aí. Mas o senhor não deixou essa carroça aqui, seu Louro, para a gente dar o polimento por baixo, aspirar e tudo. Ninguém lavou carroça aqui não, não estou falando? Seu Louro, o senhor está sem dinheiro para pagar, é? Mas, amor, se eu vou pagar o que eu não comi e não bebi, eu vou pagar? Vai passar com o fogo doido? O que eu não comi e não bebi, eu vou pagar. Eu vou pagar? Seu Louro, eu vou mandar o rapaz. Pega aí para pegar o dinheiro da lavagem, viu? Eu não pago não. Aqui é hora de me pagar aqui em casa, você está livre, viu? Como assim? Na rua. Eu tamo. Ei, seu Louro, está aqui na nota. Dá polimento por baixo e por cima na carroça. Aspirar o burro e passar silicone nos cascos. Está aqui no nome de Canela de Sariema, não é que é o senhor? Não, tchau, viu? Canela de Sariema? Eu não tenho dinheiro. Agora eu não tenho dinheiro. Oi? Pega lá de Sariema. Tchau, tchau. Pega lá de Sariema. Mas eu vou de novo. Homem. 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 Fala. Ai, eu mereço o respeito, viu? Tá me esculambando aí. Você deveria ter respeito e ligar pro cara das pessoas com mais educação, não com forma de respeito com a pessoa que piora. E eu sou irresponsável. Mas nem com a senhora, né? É com canela chariema. Seu irresponsável. Seu irresponsável. Você ligar pra cá com esse negócio de onda, não? Ei, você me conhece pra estar me tratando assim? Isso pra mim. Nossa, pra mim é um vagabunda. Vagabunda, né? Xigolô, safado. Será que não tem vergonha de estar ligando pras casas da pessoa falando isso? Você podia ir tomar vergonha. É o Xigolô. Xigolô, né? Xigolô, p***e, pobre. É o Xigolô, pobre. Meu filho não é Xigolô, não. Eu tô ligado no programa do Mucicão. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a Moção FM. Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM, a hora do Moção. Lame em Fortaleza, descomplica, frugue rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lame em Fortaleza, descomplica, frugue rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, Lame em vai com tudo. Não é nada complicado. Lame em Fortaleza, descomplica, frugue rapidinho e vai com tudo. Lame em Fortaleza, descomplica. São só três minutinhos. Produto M Dias Branco. Fala no sucesso! Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai, fica muito mais. Com o pito cola. Já roupei, cobrindo, tomou. Você em clima de festa. Já roupei, cobrindo, tomou. Com o pito cola na mão. Já roupei, cobrindo, tomou. Você em clima de festa. Já roupei, cobrindo, tomou. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese, e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, Entra lá na loja do moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Acesse loja do moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. O pito cola na grande é show, 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 show. Bota pra moé. Já vai na grande. Homem, home, home, home. Chirita! Alô? É, dona Gorete tá falando? Sim. Dona Gorete, a gente recebeu uma reclamação que o telefone da senhora tá meio falhando, né? É, às vezes fica um pouquinho assim. Ah, mas a senhora fala muito no telefone? Não, fala um pouco. Dona Gorete, segundo o último tratado de que outro, a gente a partir de agora da central do telefone, a gente tem que colocar alguns sons pra ver se a senhora escuta e assim mandar consertar o problema, tá bom? Tá certo. A senhora ouviu? Ouvi. Que som era esse? Ah, sim, eu ouvi só um barulho. Era como que estivesse enchiando o negócio assim, zoando no liquidificador, o negócio assim. Ah, então já tá melhorando a parte mais do agudo. Eu vou botar outro som aqui, dona Gorete, a senhora diga o que é. Que som era esse? Que nem um cachorro latino. Ah, tá parte de médio grafo, tá bom? Vamos pra mais outro, escuta aí. Olha. 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 Ah, mas o que é isso aí, hein? Alguém querendo falar, que nem uma, sei lá, falinha. Errou, dona Gorete. E só ia ser a mulher fazendo esse gemido todo. Era a senhora no banheiro botando força pra agiar um tolete. Ah, pô, e o tolete é você? A senhora botou pra fora esse tolete? Ah, pô, e o tolete é você saindo. Mas a senhora não tava gemendo, não era? Não, não tô gemendo. Quem tá gemendo é você. Ô, pelo tamanho do tolete, a senhora tinha que ter feito uma cesárea. Ah, e o meu marido já tá chegando. Deixa eu passar pra ele. Mas o tolete é da senhora. A senhora vai fazer o que, hein? Não, eu vou passar pra ele agora. Ele vai lhe dizer o que é que eu vou fazer, viu? A senhora se limpa com sabudo. Sua ra... da sua mãe, tem um pina aqui. Eu vou saber quem é que tá ligando, viu? Seu filha da... Vai dar o... Seu amarelo. Hein? Tem um pina aqui. Eu vou saber de onde é que você tá ligando, viu? Um pino? Seu caba safado. Seu fresco safado. Tu chorou quando botou aquele tolete pra fora? Vai tomar no... Casada direta. Tem um que chora. Mas a senhora é casada direta. Tchau, uau, 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 muçãum. Fala. Fala, muçãum. Mais uma ligação, pegadinha. Será que vai pegar, ó, hein? Será, hein? Será que é mais, hein? Eu vou ligar bem ligeirinho. Daquele jeito, sabe o coiso de baculhinho? Bem ligeirinho. Eu vou ligar bem ligeirinho, igual a pulo de gato. Olha! Bem ligeirinho, igual a coceira de frieira. Ah, é ligeiro demais. Mais ligeiro do que isso? Suas massas instantâneas. Lame, fortaleza. Lame, leve pra casa. É muito prato. Você leva em três minutinhos, sua refeição tá pronta. É mesmo, hein? Lame, vem os sabores galinha, carne, galinha, caipira e picanha. Verdade. E vai com tudo. Lame, vai bem com o que você que vai em casa. Você faz junto com o Lame e sua refeição tá pronta em apenas três minutinhos. Vai com salsicha, vai com carne, vai com carne moída, vai com frango. Lame, anota aí sua refeição descomplicada, gostosa, saborosa e pronto em três minutinhos. É muito rápido. Exatamente. Vou ligar agora pra Cátia e vou dizer que tem uma denúncia que ela tá torcendo contra o Brasil. Pode não. E ela é conhecida como Cardinal. 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 Não sabe cantar o hino e ensiná-la. Cê, né, Cátia? Alô? Alô, Dona Cátia? Sim. Dona Cátia, a gente é aqui da FIFA e a gente recebeu algumas denúncias de que a senhora tá torcendo contra o Brasil. Dizendo que o Brasil, querido, o Brasil... Não tá, sei o quê. Dizendo que assim não tava nem aí pro Brasil. É verdade que a senhora tá contra o Brasil? Eu não. Eu sou a favor do Brasil. E como chegou essa denúncia aqui? O que é essa denúncia aí? Chegou aqui na central, em Júri, que a senhora tá sabendo de alguma coisa? Fala quem é que eu vou xingar na hora. Não, mas antes de dizer a senhora aqui pra nós, eu não é contra o Brasil. Eu não sou contra o Brasil. Quem tá falando pra você é mentiroso. Agora, a pessoa que anunciou, diz que a senhora nem tá torcendo contra o Brasil, ainda chamou a senhora de Gardanal, olha. Ô, vai começar a fazer, amor? Você não tem? Não, mas Gardanal tá onde? Tá no... Irresponsável. Gardanal. Podia tomar vergonha. Tu lembra, isso é tampa, é? Vai torcer, vai torcer pelo Brasil. Vai o quê? Trouxer, que ela falou. Trouxer. É sério mesmo, meu filho quer mais pra Gardanal, não? Lega, 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 lega. Eu sou boninho. Home, homem. Fala. Ô, amigo, eu só queria respeitar, então me esculhambando direto, viu? Que é... Que que é você, hein? Sorri, rotri, um amigo aí de Gardanal. Vai tomar aqui o c****, filho de uma égua. E Gardanal, hein? Filho de um c**** com cachorro. E Gardanal, hein? É, toma, vai ver nada. A hora do moção. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do moção. Clame em Fortaleza, descumprida, porque é rapidinho. E vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lame em Fortaleza, descomplica, porque é rapidinho. E vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado. Lame em vai com tudo. Não é nada complicado. Lame em Fortaleza, descomplica, porque é rapidinho. E vai com tudo. Lame em Fortaleza, descomplica. São só três minutinhos. Produto M Dias Branco. Bola no sucesso! Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai, fica muito mais. Com o pito cola. Gelo, pego, brindo, tomo. Você em clima de festa. Gelo, pego, brindo, tomo. Com o pito cola na mão. Gelo, pego, brindo, tomo. Você em clima de festa. Gelo, pego, brindo, tomo. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese, e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Moção! Acesse lojadomução.com.br e confira a fuleiragem. A hora do Moção! As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a Moção FM. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM O rei das pegadinhas Não tem outro igual, não Ei, pedido ou pedida A licença que estou ouvindo O programa do Moção O fenômeno está no ar Pegadinha do Moção Mais uma pegadinha levando a minha loja E a gente tem uma técnica prendida em Israel, onde a gente camufla nossos homens e ele não é percebido pelos bandidos. E a gente cobra apenas cinquenta centavos por cada ato de segurança. A senhora pagaria a empresa da gente? Estou entendendo que é para segurar por cinquenta centavos, o que é isso? A gente segura nos seus mamãos, segura no direito, esquerdo, no bucho para não cair. Pois você tem a vergonha nesta casa. Ah, eu sou da segurança, viu? Segurança não, porque a segurança tem respeito. E não é no respeito mesmo que eu estou dizendo? Rapaz, tenha vergonha. E você quer pagar quanto para não segurar? Você não tem o que fazer não, hein? Ah, eu sou da segurança, fala embaixo, viu? Fala embaixo? É melhor que você vá cuidar no que fazer, porque você não tem o que fazer não. Eu tenho, viu? Não, vai mais lhe segurar. Vai cair o mamão. Porque acaba sem vergonha. Fala! Fala, moção! Vou ligar agora mais uma só na orelha, não para que o moinho tá grande. Eu vou ligar agora na confiança. A confiança? Eu tô confiando. Exatamente, tu confia em discutir com mulher de TPM? Este marinho. Não, tem milho e igual. Eu sei, mas tu confia em ser dublê de um defunto? Ele tá no cartão no lugar de TPM? É, no lugar de dois mil e igual. Tá vendo aí? Confiança só no que é bom, que tem qualidade. Por isso que a gente confia nos pontos SP! SP combustíveis! Confiança em todo lugar. Primeiro lugar é confiança, porque tem os melhores produtos, tem o melhor combustível. Nos pontos SP se abastece, roda com tranquilidade, é saúde sua e da sua família. É confiança, é tecnologia, é o melhor atendimento. E o seu carro fica feliz, agradecido. Aqui não tem combustível, é adulterada, é SP combustíveis, é confiança em todo lugar! É o seguinte, eu vou ligar pra Marinal, vó. Ela coloca aqueles, aquelas chuquinhas, ela coloca aqueles totó, aqueles cocó, aquela Maria Chiquinha, de lado, desde pequena, aí chamam ela de cabeça e de bombom. Eu vou dizer que nós estamos cavando um túnel que sai de dentro do presídio e entra na casa dela, só passagem. Caramba! É, pra sair uns homens de bem, entendeu? Já mataram, mas estão recuperados. São uns 40 homens só no México, nem dano. É, nem que noa! Só menino bom! É! Que noa, hein? Homem, 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 homem! Alô? Ô, pai, tudo bom? Quem é que tá falando? Oi, eu sou responsável pelo túnel e eu tô ligando pra avisar que pelos cálculos aqui da gente, vai dar um negocinho assim, desviando um pouco errado e talvez saia dentro da sua casa, viu? Ave Maria! Eu tô ligando pra senhora não se assustar, porque desse túnel vai sair numa base de uns 40 homens. Bem, Deus pode! E é tudo da prisão, mas eles são tudo gente boa, sabe? Ah, mas eu tenho medo, moço! Mas não precisa se preocupar, não, que eles já estão tudo recuperados. E se matar a gente? E não mata a gente, não? Matar não, dona Marinava, esse buraco é só de passagem. Pois eu não quero buraco aqui na minha casa, não. Não, mas dona Marinava, é o seguinte, se aparecer esse buraco aí, não chama a polícia, não, viu? Eu chamo, sim. Pois é, mas eu chamo, porque eu não quero buraco aqui dentro da minha casa. Mas um buraco pequeno, só pra passar um homem. Pois eu não quero aqui na minha casa, não. Pode fazer pra outro lugar. Mas a fuga vai estar toda combinada com os meliantes, entendeu? Vem cá conversar com esse rapaz. Alô? Opa, eu tava conversando aí com dona Marinava sobre o túnel, sabe? O que é que é o túnel? Hã? O que é o túnel? É porque a gente vai precisar sair aqui do presídio. É um pequeno túnel que sai dentro da casa aí do senhor. Não, aqui não. Já combinei com sua mulher, a cabeça de bombom e ela aceitou. É tomar do seu c****, seu filho do ego. O que é que é o túnel? O 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 que é o túnel? É o túnel? O que é o túnel? Que pariu? Eu não vou te amar de novo, não. Legal, 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 legal. Não faz nada, moco, hein? Porra! Tá vendo? Ó, tá... Oi! Eu queria falar aí com cabeça de bombom, ela tá aí. Vai tomar na b**** de sua mãe, filho de uma lascada. É um receito! Vai tomar banho, malandrinho, sem vergonha, maconheirinho, drogado. Vagabundo, filho de b****, filho de quenga, filho de corno. Vai trabalhar, vagabunda. Fica ligando a casa dos outros, você não tem vergonha de sua cara não, seu vagabunda. Tu tá afim de mim, né? Seu vergonha de sua cara, vagabunda, respeito dos outros. Seu viadinho, sem vergonha, vai pensar o que fazer, vagabunda. Passar fome, mendigo. Ei, mendigo não. Caminhão! Como tem a berça de bombom? Vai tomar no seu c****, vagabunda. Que doelhinho! Esse jumento aí que ela falou pra mim, o chapeleto! Que doelhinho! Olha lá! O chapeleto! O bruto! Imaginaria! Vem, chaternada de homem! Por aqui é o pé! É o quê? É o osso! É o osso! É o osso! Olha o caminhão! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!